Eu tive aspirações, tanto partidas, as minhas ambições, mágoas que esquecidas. Abri toda a minha alma deslumbrada e fui feliz, porque em meu peito eu estou mal morada. Não abraços a mais em nosso abraço, começo a perceber o que é mais. Estamos presos na vida ao mesmo laço, que a vida já não sabe separar. O milagre do sonho me tocou, agora é mais suave o céu que viro. O que me deste amor e o que eu te dou, nem não sei quem, meu amor de um paraíso. O que passou, o que sou, sou outra gola, as minhas recordações, mandei embora. Depois veio contigo o mar de esperança e mais calor, e fui criança no verso do nosso amor. Não abraços a mais em nosso abraço, começo a perceber o que é mais. Estamos presos na vida ao mesmo laço, que a vida já não sabe separar. O milagre do sonho me tocou, agora é mais suave o céu que viro. O que me deste amor e o que eu te dou, nem não sei quem, meu amor de um paraíso. O que me deste amor e o que eu te dou, nem não sei quem, meu amor de um paraíso. Estamos presos na vida ao mesmo laço, que a vida já não sabe separar. O milagre do sonho me tocou, nem não sei quem, meu amor de um paraíso. O que me deste amor e o que eu te dou, nem não sei quem, meu amor de um paraíso. Aplausos! Aplausos!